Então, pessoal, hoje no vídeo vocês vão ver o segredo das maiores e melhores dorsais do mundo, que tem isso aqui em começo. Curvada, curvada. Hoje a gente vai aprender todos os segredos para construir a melhor dorsal de todas. Vem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o posicionamento. Didaticamente, a galera sempre fala para usar a linha dos ombros como um guia, né? Só que, na real, é que conforme você vai treinando, seu dorsal vai ficando mais larga, é legal que você faça um pouco mais aberto do que a largura dos ombros para poder ter mais conforto articular. Então, como é que você vai saber que você está com uma pegada legal? Cara, quando você começar a remar e você sentir que você está meio parecendo um T-rex remando, significa que, pô, uma pegada um pouco mais aberta seria mais confortável para você. Então, lembra sempre da importância que a gente vive ressaltando aqui para vocês. Quando a gente for fazer remadas, a gente leva no osso do quadril, como se fosse na cristílica, lembra? Então, aqui não vai ser diferente. Conforme a gente faz a remada, ela não vem na linha do tronco, do peitoral. Ela vai seguir a linha do quadril. A coxa vai manter uma angulação que vai ser realmente servir como um trilho, que vai ser a mesma angulação que a barra vai percorrer. Perceba sempre que ela vem em diagonal. Então, uma coisa que a gente vê que é bem comum, conforme a gente vai fazendo progressão de carga, a galera tende a ficar cada vez mais em pé. Qual que é o problema disso? É que realmente você muda toda a mecânica do exercício. Você começa a direcionar mais para o trapézio, mais para outros grupamentos. Eu sei que a gente vê, tipo, Pô, Rony Colliman, Jay, fazendo uma remada bem relativamente em pé. Só que, qual que é a diferença disso? Pô, os caras já tinham uma estrutura montada. E eles compensavam esse direcionamento muscular com outros exercícios, tá? Então, eu quero mostrar para vocês que, se vocês mudarem a angulação dos exercícios livres, toda a mecânica do movimento vai mudar. Direcionamento das musculaturas também. Então, existem algumas técnicas que a gente pode estar fazendo, para se certificar que você está sempre na mesma posição, sempre mantendo a mesma curvatura. E esse é um segredinho que eu inventei sozinho, hein, Breguinho? Você vai gostar. Então, o que a gente faz aqui é usar o step como uma guia, para a gente se orientar se a coluna está bem angulada ou não, em relação ao solo. Para a gente não ter aquele problema de ficar entre as repetições, subindo muito o tronco e perdendo a movimentação correta. Outra variação que a gente pode estar fazendo é com o dead stop. Seria essa pausa da barra a cada repetição. Isso garante que a gente anule a força elástica e faça sempre a saída, várias vezes, que é sempre a parte mais difícil do movimento. Então, existem alguns erros comuns que a gente observa quando a galera começa a praticar remada curvada. Um deles é o cheating, né, o roubo, que como é um movimento global, usa o corpo inteiro, é muito fácil você acabar se perdendo e desenfreando aí um movimento cadência, né, jogando com a perna, fazendo um balanço. Cara, o cheating não está errado. Só que existe um limite para você poder falar que esse movimento está deixando de ser seguro ou não, tá? Ou te gerando benefício. Então, cara, é muito questão de bom senso. Você filmando sua série, você vai saber se você está te colocando em uma posição estável ou instável. Uma posição estável não se deve fazer força, ok? E outro erro comum é usar o step de trampolim, tá? É uma coisa que a gente vê bastante pessoal fazendo levantamento terra, remada cavalinho, vários exercícios. E, cara, conforme você usa a força do solo para jogar a barra para cima por você, menos força você está exercendo. Então, menos benéfico isso pode ser. Então, sempre que a gente fala de treino de dorsal, a gente tem que lembrar que a ativação da dorsal depende única e exclusivamente do direcionamento que você dá para o seu cotovelo. Mais alto, mais baixo. E existe uma variação da remada curvada que a gente pode estar fazendo que permite uma maior liberdade para esse tipo de pegada e deixa você escolher qual que é o movimento mais confortável para você. Seria a remada com halteres. Então, se repare aqui que com os halteres a gente consegue direcionar o cotovelo com maior liberdade, isolando mais os grupamentos que a gente tem maior necessidade. Com essa pegada fechada, a gente consegue trabalhar bem a grande dorsal. Conforme a gente vai fazendo o afastamento dos cotovelos, a gente consegue fazer uma remada aberta, isolando um pouco mais de posterior de ombro. Claro que nada impede de você trabalhar no meio termo também. Então, a gente observa que o maior inimigo, geralmente, da remada curvada é aquela dorsal enfraquecida, que chega na falha antes do que o exercício se propõe, né? Trabalhar a dorsal. Então, cara, existe também os cinturões, diferentes tipos de cinturões que a gente pode estar usando, né? Isso daqui é uma fivela tradicional. Isso daqui, por exemplo, é uma fivela de engate, aquela que a gente vê bastante comum no Power, né? Que não tem sensação melhor de você terminar o levantamento e abrir isso aqui, cara. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é que a lombar, ela fica na dorsal. Então, tipo, não existe treino completo de dorsal se não tem o trabalho da lombar. Cara, lembrem sempre de não ser dependentes dos equipamentos, dos acessórios. Você precisa ter uma lombar fortalecida, tá? Os acessórios ajudam você a ir além. Então, realmente, nas séries mais pesadas, é legal você fazer um bom uso da aparelhagem, tá? Um cinturão, se você consegue ficar com ele no quadril o tempo inteiro, preso, é porque ele não está fazendo nada, né? Ele tem que ser apertado, ele tem que dificultar a respiração. Porque quando você puxa o ar, expande a caixa, ele fica firme e mantém sua coluna mais estabilizada. É pra isso que ele serve, tá? Mesma coisa joelheira, faixa de joelho. Se não estiver bem tensionado, não está tendo serventia alguma. A musculatura por baixo tem que estar fortalecida também. Então, sempre trabalhe sua lombar. Então, aproveitando o gancho, você que quer ter um trabalho de dorsal completo e selecionar um exercício que trabalhe bem a lombar também, é o levantamento terra. Então, aproveita e clica aqui, ó, pra dar uma olhadinha no movimento completo que a gente deixou bem ajeitadinho pra vocês. Então, esse foi um vídeo mais de técnica. Gostou, Breguinha? Aulas, palestras. Aulas, sempre. Então, se você ainda tem uma técnica que você quer ver aqui, que a gente analise bem, ensine bem o movimento pra vocês, pode deixar nos comentários que, como sempre, eu vejo todos. Né, não? Trazemos o Nívia novamente aqui no canal. Sempre. Sempre aqui pra vocês e por vocês. Tamo junto. Tchau.